Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Você não vai acreditar, o gênio da matemática foi encontrado e está sofrendo de depressão e abandono. Nos tempos em que vivemos, vários memes surgem. Eles podem ser uma imagem, vídeo ou até mesmo um gif que se espalham pela internet e se tornam quase que expressões usadas pelas pessoas. Um desses memes é o menino Lucas que ficou conhecido na internet, em 2014, como rei da matemática. Por esse título é da se esperar que ele soubesse fazer as operações muito bem, mas foi exatamente o contrário que lhe deu a fama. Qualquer operação que era perguntada para o menino, ele dava uma resposta errada. Depois desse vídeo, ele ficou conhecido pelo bordão A. Miserave. Um vídeo divulgado na internet mostra o menino super magro em um sofá numa casa, supostamente, abandonada. O meme da internet passa por dificuldades depois de sua mãe o abandonar. Segundo o site Misturando, Lucas e sua mãe têm transtornos psicológicos e até o Samu já teria sido chamado para ajudá-lo. Em Feira de Santana na Bahia, alguns dos moradores da cidade também se juntaram para ajudar o menino e até lhe deram banho. Como o menino foi uma sensação da internet, várias pessoas querem ajudá-lo de alguma forma. Um pastor chamado Diego Santos fez uma vaquinha online no site Vaquinha para conseguir arrecadar dinheiro e auxiliar o garoto. O pastor aparece em vídeos ao lado de Lucas e criou um grupo no WhatsApp para tirar as dúvidas que as pessoas possam ter. Diferente do semblante que ele apresentava em seu vídeo viral, hoje Lucas está magro e apático. Quem quiser ajudar, pode acessar a vaquinha em prol do menino. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.